Boa tarde galera do canal SR Rosa do Deserto E aí galera, antes de nós começar a falar sobre este assunto Por que a nossa Rosa do Deserto, nossas mudas, não tem desempenho, não desenvolve, não cresce Vamos hoje dar seu like, quero pedir para você, se inscreva no canal Nos ajuda aí galera, no crescimento deste canal, tá bom? É muito bom você se inscrever, tá bom? No canal, e aí compartilhar nossos vídeos, tá bom? Quando chega a meta de 5 mil, já falei lá no canal A gente está sorteando aí, alguns presentes para vocês sobre Rosa do Deserto Aí galera, vamos lá falar, vamos lá falar sobre este assunto Por que a nossa Rosa do Deserto, muitas das vezes, não cresce, não desenvolve, não floresce E todo tempo fica daquela mesmice e daquele mesmo tamanho Vamos lá galera, vamos lá Eu tenho aqui galera, dois exemplos para vocês, já tem muito mais ali Essa daqui galera, já tem bastante tempo e ela não sai deste tamanho Tá, que eu estou vendo aqui, que na folha aqui ó, está branquicenta de ácaros Já está caroela, certo? E outra coisa galera Muitas das vezes eu passava, olhava de longe e não via, me aproximi perto dela e disse Meu Deus, porque substrato muito bom, muito leve, substrato muito drenante E nada desenvolve aqui na nossa Rosa do Deserto O que foi que eu notei galera, quando eu cheguei perto amigos É que o caldex, caldex, olha, pelo lado estava bom Quando eu virei ele, o caldex estava desse jeito Certo galera, olha Vamos lá Olha aí ó Isso aqui é o subfusfato simples que a gente bota Muito drenante Deixar aqui que ele dê uma limpada Tá até, o caldex está até bom embaixo, não está podre não Ó, caldex embaixo e está bom Ó, certo? Mas aqui no meio, o caldex apodreceu bem no meio de nossas rosas Muitas vezes o caldex apodrece assim galera Fica podre Devido a queimadura que a rosa do deserto pega no sol Sol muito forte daquela queimadura E passa a apodrecer o caldex Olha, e aqui em cima está até bonito, olha Certo? Mas não desenvolveu o caldex para nada Tem outra para você aqui que tem mais de oito meses Essa aqui ó Eu pensei que ia floreir, quando eu puxei aqui Olha, soltinho Caldex e murcho Olha aí amigo Caldex e murcho Murcho, murcho, murcho Certo? Então Essas duas aqui vão estar descartadas, jogar fora Certo? E é isso aí Daqui a pouco eu vou fazer outra revisão Em algumas que ainda tem ali Tá bom? Muitas vezes você olha assim em cima Tá bonita a folha Mas Tá dessa maneira aqui, tá bom? E a rosa do deserto Olha essa aqui como estragou aqui no meio Ó A raiz está boa Você pode notar Isso aqui não é fogo não Isso aqui eu sempre fiz fato simples Que fica assim, tá bom? É isso aí Descei uma observada Notou a rosa do deserto Olha porque ela não está desenvolvendo O que está acontecendo Tá bom? Olha, não é que nessa daqui Essa daqui Eram os enxertos Os enxertos não pegaram mais A gente foi cortando fazendo Estragou Devido As mosca Comei muito O grito dos olhos Aí foi Não prestei bem atenção Aí a chuva deu Estragou em cima Perdi Aí eu deixei aqui o caldex E o caldex Encheu já De galhos E já está florindo Cheio de botão Deixa aqui florir Para a gente ver A qualidade da floração Não é assim, galera? É isso aí, amigo Se inscreva no canal Dê seu like Compartilhe nossos vídeos Nos ajude Sempre observe A sua rosa do deserto Porque não está desenvolvendo Vê se o caldex Não está murcho Se não está faltando nutriente Se não estragou O caldex já embaixo Tá bom? Deixe sempre uma observada Na sua rosa do deserto Tá bom? Dê lá seu like Se inscreva no canal Ajude nós a crescer Aí neste Nesse canal Tá bom? Que Deus te abençoe Neste vídeo de tarde Em nome de Jesus Tchau, tchau